Ei, você paga aluguel e não tem mais privacidade em sua própria casa? Isso aqui é a casa da sogra. As pessoas não te respeitam mais no seu próprio lar? É, abre a geladeira, faz xixi de porta aberta. Chegou a hora de mudar. Vem aí o residencial Arena do Jacaré. Apenas 70 quilômetros de Belo Horizonte, pra você cruzeirense, que precisa de um lugar tranquilo para jogar. Sem o barulho daqueles vizinhos chatos. Residencial Arena do Jacaré, o novo lar do torcedor cruzeirense. Últimas unidades à venda.